E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Queria pedir desculpa porque eu não tô usando maquiagem, então se vocês se assustarem, eu não assumo esse B.O., tá? Mas enfim, gente, o canal é assim, intimidade. Uma hora eu vou estar linda, plena, rebocada de maquiagem, outra hora eu vou estar... assim. Mas enfim, hoje o vídeo é muito legal porque é um tema que eu gosto bastante porque, sério, gente, fazer compras é comigo mesmo, eu adoro. E eu fui na Forever, Forever, nossa, que gringa. Eu fui na Forever 21 ou Forever 21, sabe? Você decide como você quer falar. Pra quem não sabe, eu sou de BH. E eu gravei lá na Forever mostrando as roupas que tinha, que tem ainda, né? Mostrei várias coisas lá e, tipo assim, se você não sabe o que é, eu vou deixar passando aí um vídeo pra você ver o que é e que tá muito legal, gente. Então assistam tudo que tá incrível. Sério, aquela loja tem uma vibe muito boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, eu peguei essas peças aqui, show, tem uma blusa ali no chão. Mas agora eu vou experimentar e mostrar pra vocês. Essa blusa que tá escrito Los Angeles e esse short. Gostei dele, sabe? Ele é bem larguinho. Estou cogitando em levá-lo. Ai, nossa, que lindo, gente. Ele é muito lindo. Acho que eu vou levar. Ai, tô me sentindo muito blogueira. Adorei. Olha essa blusa. Nossa, tô apaixonada. Linda. Gente, peguei mais sopa pra eu experimentar. Sério, meu Deus, eu dou um passo a vez na blusa. Um cropped ou um short pra eu experimentar. Ai, gente, essa blusinha eu gostei. Esse short eu acho que eu vou levar. Ai, gente, olha que blusa linda. Vamos ver o que me mostrou. Ai, gostei. Tchau, tchau. Então, eu tô aqui com a sacola Do pão Gente, eu me sinto super poderosa Usando essa sacola, sério Tipo, segurando, sabe Tipo, super sexy, não seria Aquele filme lá Mas enfim, eu não comprei muita coisa Eu comprei, tipo, sei lá Eu tava precisando de um short, aí eu comprei Eu experimentei outro, como vocês viram no vídeo Porém, eu não levei Porque depois eu vi em outra lusa E eu não gostei Porque assim, na Forever, na Reni Na Riachuelo, você tem que tirar uma foto Quando você tá experimentando a roupa Porque eu não sei, gente Aquele espelho lá Dos provadores, ele leva tanto Meu autoestima Que eu fico de cara Eu fico, nossa, tem alguma coisa nesse espelho Porque não é possível Eu tenho, assim, um cropped Que ele é rosa, choque Com uma ângua, assim Ele é curtíssimo, né Aí eu experimentei E ficou lindo No espelho lá e tal Da loja Aí quando eu cheguei em casa Eu fiquei O quê? Eu comprei isso? A primeira blusa A primeira peça que eu comprei Foi uma blusa que eu me apaixonei Tipo, eu vi Só que eu não me apaixonei Só que depois eu falei Ah, vou dar uma chance Essa daqui Que tá escrito Los Angeles Los Angeles Olha que linda, gente Ela é muito linda Ela não é um cropped, tá Ela é assim Olha a alça dela Atrás Não, não, é um cropped Por quê? Porque eu comprei Tipo, eu fiz um conjunto lá Com esse short que eu comprei Ai, ele é muito lindo Ó, esse short aqui E aí eu combinei Essa alça aqui com isso aqui Assim, não é muito combinado Assim, não tem amarelo e tal Mas ele fica muito legal Eu acompanho, assim, muitas blogueiras Tipo, a Karim Bachini Entre, assim, o que Um monte De blogueiras E, tipo, ela sempre Quando eu vou fazer maquiagem Coloca um treinozinho Aqui na cabeça, sabe Porque Eu fiquei O quê? Eu preciso disso? Na Forever Tem de várias opções E eu comprei Tô muito feliz, gente Tem rosa Que é esse que eu comprei E tem um azul dele Ai, eu vou colocar aqui Vou arrumar Eu acho que fica melhor Tá bom, né Ai, eu tô fofa Vai Enfim Essas são as coisas Que estavam na primeira sacola Ai, eu esqueci de falar Que eu comprei esse croppet Que eu tô usando aqui Nossa, gente Tô esquecendo, assim Eu amei esse croppet E Ele é todo largo Do jeito que eu gosto A última coisa que eu comprei Foi essa blusa de frio Porque eu achei ela muito style Eu fiquei Eu preciso ter ela Não é uma blusa de frio grande É tipo uma blusa de frio Só que vai ser um croppet Na manga tem isso Ó, gente Ele é um croppet Olha, ele fecha aqui E você pode fechar e tal Mas o detalhe que Eu me apaixonei mesmo Foi esse Isso daqui na manga É porque assim Eu adoro chamar atenção, sabe Principalmente dos crush Essas foram minhas compras na Forever Eu não comprei muita coisa Mas eu queria mostrar também Umas coisas que eu comprei Eu não sei se eu Porque tipo assim Eu comprei mais coisas Só que não foi na Forever Mas eu comprei esse daqui Que eu tava doida Ai, gente Esse daqui É porque assim Eu viajei pra Buenos Aires É, tem vídeo Vai lá assistir E eu passei aberto Porque tipo assim Eu fiquei com sono Ai, eu não tinha lugar Pra encostar Eu tinha que ficar encostando Nas bolsas E foi horrível E eu tô muito feliz, sabe Porque isso é uma conquista Pra mim E ele é da Mina E do Mickey Olha Também comprei Essas duas sapatilhas lindas É, essa daqui é preta Eu falei Mãe Você acha que eu ia levar Preto ou a rosa Que tava tipo Na marisa Tudo na metade do preço Aí ela Levar as duas Aí eu Seja mais eu sim Viu Mas olha que lindo Eles são É, pra quem quer saber Eu calço 36 Gente, sério Essa sapatilha me lembra Muito McDonald's Não sei porquê Esse rosa aqui Queimado Esse rosa queimado Aqui Ele é muito lindo Esse foi vídeo, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve Ative as notificações Compartilhe com os amigos Até o próximo vídeo Beijão pra vocês Tchau 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 Tchau